Lembra do quanto amanhecemos Com a luz acesa Nos papos mais estranhos Sonhando de verdade Salvar a humanidade Ao redor da mesa Sábias, teses, ilusões sem fim Ying, yang, xing Outras cabalas E procurando Deus Entre as folhagens O jardim Que todos somos nós Que bom que foi assim Que achamos um lugar pra ter razão Distante de quem pensa que o melhor da vida É uma estrada estreita e feita de cobiça Que nunca vai passar por aqui Lembra de longas primaveras De andar pela cidade Saudando novas eras Sonhando com certeza Salvar a natureza Ao final da tarde Cegas crenças Lixo oriental Lixo oriental Ying, yang, xing Outras barbelas Procurando Deus Procurando Deus Entre as maçadas Que então Seremos sempre assim Sempre que precisa Seremos sempre Quem teve coragem De errar pelo caminho De encontrar saída No céu do labirinto Porque é pensar A vida Que sempre vai passar Por aí Algas carmas As drogas siderais Ying, Ying, Xing e outras viagens Procurando Deus entre delírios mortais Seremos sempre assim, sempre que precisar Seremos sempre quem teve coragem De errar pelo caminho e de encontrar a saída No céu do labirinto quer pensar a vida Que sempre vai passar, sempre vai passar No céu do labirinto quer pensar a vida